O Google lançou seu serviço Google Maps há mais de 15 anos. Desde então, usuários curiosos de todo o mundo têm feito descobertas empolgantes. Por exemplo, essa série de buracos no Peru. Os buracos se estendem por cerca de 1,5 km. São mais de 6 mil buracos bizarros, todos com diâmetros e profundidades diferentes. Esse fenômeno nada tem a ver com as famosas linhas de Nazca. O objetivo do lugar, assim como seus criadores, permanece um mistério desde 1933. Foi quando um aviador publicou uma foto aérea dos buracos. Até o momento, os arqueólogos só podem fazer suposições. A teoria mais plausível é que eram poços de armazenamento construídos nos tempos do Império Inca. Bom, não sei se é verdade ou não, mas essa série de buracos me dá arrepios. E que tal essa ilha artificial na Holanda? Está localizada no lago Ketelmere e parece exatamente como símbolo de geolocalização. Mas, se você visitar o lugar, verá que é realmente um depósito que não tem mais que 800 metros. É usado para armazenar sedimentos poluídos. E aqui está outra ilha, apelidada de Galashnak, que significa Ilha do Amor. Esse lugar fica no Mar Adriático, entre a Itália e a Croácia. E não passa de um pedaço de terra desabitado. Sem água fresca ou qualquer construção. Mas os donos de lá estão tentando usar a fama da internet que sua propriedade ganhou ao longo dos anos. Esses dois trechos sem vegetação realmente se parecem com duas cicatrizes atravessando o coração. Mas a razão para sua aparência é muito menos romântica. Essas são as marcas deixadas por tratores. Os proprietários da ilha querem plantar oliveiras para transformar o lugar em uma localização perfeita para casamentos. Você pode desfrutar de toda a beleza do labirinto de Shambrock de Dublin apenas de cima. Ele está localizado ao sul do aeroporto de Dublin, ao lado da estrada. Na próxima vez que estiver voando para a Irlanda, lembre-se de prestar atenção. Porque você não será capaz de chegar a este lugar por terra. O Google Street View mostra que a estrada que leva ao labirinto termina com um grande portão de metal. A placa ali avisa que se trata de uma propriedade privada vigiada por cães. Se eu fosse você, não arriscaria. Se você ainda quer encontrar a saída de um labirinto, deve ir ao Reino Unido. Essa impressão digital gigante é chamada de Finger Maze, ou Labirinto do Dedo. É possível encontrá-lo no Park Hove, na cidade de Brighton e Hove. É uma escultura pública feita de pedra e argamassa, criada pelo artista ambiental Chris Drury em 2006, como um símbolo da jornada da vida. Olhe para este navio de cruzeiro de luxo. Eu não me importaria de embarcar nele para uma viagem pelo mundo. O único problema é que não é real. É um shopping em forma de navio perdido em uma floresta de hashtags gigantes do Twitter em Hong Kong. Ele foi construído em meio aos jardins de Wampoa, um enorme complexo de apartamentos erguido no local de antigos estaleiros. O complexo tem 110 metros de comprimento e vários andares de altura. Nele há cinemas, restaurantes, lojas e até mesmo um mini parque temático interior. Bom, se não é um cruzeiro luxuoso, pelo menos dá para fazer algumas compras. Você provavelmente pode aprender geografia com a ajuda do Mapa Mundi no lago Clay Troop. Soren Polson, um agricultor local, o criou à mão entre 1944 e 1967. O homem usou pedras e grama. Primeiro, arrastou muitas pedras para a beira do lago. Então, durante os meses de inverno, usou um trenó para levá-las para seus lugares. E finalmente, na primavera, quando o gelo derreteu, ele facilmente as inclinou no lugar. Soren deve ter sido muito dedicado à sua ideia. Porque algumas pedras pesavam mais de duas toneladas. O Mapa Mundi inclui lagos e rios minúsculos. O Mapa Mundi possui mini barcos para as pessoas navegarem no Oceano Pacífico no verão. Há também um campo de mini-golf de 18 buracos, um parque infantil e uma área de piquenique. Agora vamos para a China, para um lugar muito mais misterioso. Símbolos colossais ali parecem estar impressos na superfície do deserto de Gobi. Existiram várias teorias sobre sua origem, mas trata-se de uma criação humana. Jonathan Hill é um técnico de pesquisa e planejador de missões na instalação de voos espaciais para Marte na Arizona State University. Ele acredita que essas grades são provavelmente alvos de calibração por satélite. Quando você olha para o Buford Kiwi na versão do Google Maps, o pássaro parece um pouco esticado e meio magro. Mas o ícone nacional da Nova Zelândia ainda é perfeitamente reconhecível. Em 2007, o Kiwi foi limpo. E agora parece tão branco que parece novo. Buford Kiwi foi esculpido em 1919 em giz na Beacon Hill, na Inglaterra. Essa tradição de figuras de escultura em giz de Wiltshire remonta à Idade Neolítica, que começou em 10.000 a.C. Essas lagoas de evaporação de potássia nos Estados Unidos são de outro mundo. As lagoas azuis criam um contraste chocante com o solo marrom avermelhado do deserto de Utah. Elas são um lugar para extrair cloreto de potássio, também conhecido como potássia. Nas fotos do Google Maps, você pode ver a mina de potássia mais famosa e mais fotografada, localizada em Moab, Utah. Uma das coisas mais legais que você pode ver no Google Maps é o gigante do Atacama, no Chile. Este geoglifo tem mais de mil anos e cerca de 90 metros de comprimento. Os geoglifos são desenhos grandes no chão, geralmente feitos de pedras, rochas e cascalho, ou esculpidos no solo. Quando este rosto bizarro foi encontrado na Antártica, provocou várias discussões e teorias insanas. Mas os cientistas afirmam que há uma explicação mais lógica. Pode ser o resultado de pareidolia. Esse efeito bizarro faz com que seu cérebro veja estruturas e padrões onde não existem. Essa é a razão pela qual as pessoas notam formas reconhecíveis em nuvens, formações rochosas e outros objetos. De perto, o rosto provavelmente não se parece com um gigante semi-escondido na neve. Tudo que você verá será apenas gelo coberto de rachaduras. Mas o que quer que seja, aposto que qualquer um que vê de repente esse rosto no Google Maps é obrigado a ter ideias estranhas. O Lago Lonar, na Índia, surgiu quando um asteroide colidiu com o nosso planeta cerca de 50 mil anos atrás. A borda da cratera de meteoro tem quase 2 mil metros de um lado ao outro. O lago em si é um pouco menor, com um diâmetro de cerca de 1.200 metros. Até agora, não há nada em comum sobre este lugar. Mas só até se descobrir que em junho de 2020, algo aconteceu ali. A água mudou sua cor de verde para rosa brilhante por alguns dias. Especialistas acreditam que a mudança pode ter sido causada pelo aumento da salinidade na água. Também poderia ser a presença de algas, ou a combinação de ambos os fatores. Em qualquer caso, eu não ousaria nadar nas águas do Lago Lonar. O Google Earth acabou de mostrar a você um símbolo de alvo gigante no meio do deserto de nevada? Não é uma piada, Photoshop e nem um objeto de arte. Muito provavelmente, essa coisa enorme é uma marcação usada como um alvo de calibração de fotos aéreas. E finalmente, meu favorito! Um carro subaquático nas Bahamas. Ele permaneceu no fundo do Fresh Creek por algum tempo. Ninguém conhece a história por trás dessa descoberta em comum. Eu daria um bom dinheiro para saber como esse veículo acabou lá.